Como que o modismo e ao mesmo tempo a falta de informação ou de conhecimento pode prejudicar qualquer pessoa a experiência prática com o yoga? Eu vou te apresentar aqui nesse vídeo algo interessante sobre um estilo de yoga controverso. Quando você pensa já ter visto de tudo dentro do yoga, você descobre sempre alguma coisa mais. Já ouviu falar de Kemetic Yoga? Ou a prática de yoga egípcia? Dentro do yoga moderno, pós-moderno, nós acabamos por encontrar novidades a todo momento. Mas o que importa para você? Seriam as inovações formais do yoga ou a preservação da substância ancestral do yoga? Nós temos várias e várias abordagens em relação ao yoga moderno, questões críticas em relação a essa pós-modernidade no yoga. Mas eu queria falar hoje sobre tal de Kemetic Yoga. E eu não vou aqui pontuar coisas negativas apenas, não. Eu quero sim ressaltar que quando você observa e quando você estuda um pouco, dá uma analisada no que seria esse Kemetic Yoga, você observa que tem referências, sim, do yoga, tem influências de várias técnicas, existem elementos teóricos também presentes neste Kemetic Yoga. Mas o que é Kemetic Yoga? Se nós procurarmos, este aqui é um dos sites, existem vários sites, principalmente nos Estados Unidos ou em língua inglesa, falando sobre Kemetic Yoga. Então, basicamente, o que se entende é que é uma prática de yoga oriunda nos escritos e na influência egípcia. E que, de certa forma, o que é dito é que o yoga surgiu no Egito. Se nós deixarmos de lado os elementos, talvez, ideológicos, os elementos até mesmo teológicos que tentam ser colocados nessa pós-modernidade do yoga, nós vamos ver que, ok, existem técnicas, estruturas técnicas que estão relacionadas com elementos desta preservação substancial do yoga. E se você não sabe o que significa isso, vai ter um vídeo aqui que foi feito no Open Curse desta semana e que eu explico ali dentro da abordagem metodológica e também didática do yoga a necessidade de se preservar a substância do conhecimento referente ao yoga e poder, sim, atualizar os elementos formais do yoga. Então, quando nós pensamos em técnicas e as técnicas, basicamente, elas fazem parte de uma tradição substancial. Então, se você tem técnicas específicas, por exemplo, de posturas ou técnicas respiratórias e mesmo técnicas meditativas, essas técnicas são técnicas ancestrais. E, da mesma forma, se você compreende determinados elementos, conceitos filosóficos que também são ancestrais desta área de preservação substancial do conhecimento do yoga. E aí, nesse aspecto, podemos dizer, sim, que, veja, os elementos que são ressaltados, pelo menos neste texto aqui desse site, é sobre a regulação respiratória, ou seja, eles baseiam-se na consideração dos pranayamas. Então, você tem, dentro dessa técnica Kemetic Yoga, segundo dizem, veio dos egípcios, a prática dos paranayamas. Da mesma forma, nós vemos aqui uma progressão geométrica, quer dizer, existe, então, uma combinação, uma estrutura dinâmica e que ela é progressiva e existe, então, um desenvolvimento geométrico, sim, da ideia de um desenvolvimento bem racional organizado. E se tem uma sequência progressiva organizada, naturalmente, isso remete à ideia do Vinyasa Krama, da tradição substancial, ou seja, da preservação substancial do yoga. Não é um elemento formal moderno, como podemos ver, por exemplo, em estilos específicos, Ashtanga Vinyasa. O próprio Ashtanga Vinyasa, ele deriva desta raiz conceitual e técnica que é o Vinyasa Krama. E o Vinyasa Krama, sabemos que veio para o Ocidente com a influência de Krishnamacharya. Krishnamacharya foi um dos maiores mestres do yoga no século XX. Ele foi o mestre de Ayengar, de Patabjois, de Desikachar, e foi ele o responsável, Krishnamacharya, por desenvolver e apresentar esta técnica dentro da dinâmica moderna do yoga. E esse elemento colocado aqui como uma progressão geométrica, nada mais é do que esse fator substancial técnico do yoga védico. Não se fala diretamente dos asanas, mas a referência que se faz em alguns outros textos é sobre as posturas encontradas nos desenhos e nos hieróglifos que existem nas pirâmides, por exemplo. Tem um outro texto que você pode encontrar mesmo no Wikipedia, se você confia no Wikipedia. E sim, fazem essa exaltação de que Kemetic Yoga é a origem do yoga e que surge no Antigo Egito. Nós temos sim que considerar alguns elementos. Quando, por exemplo, nesse ponto aqui do texto se diz que, segundo alguns historiadores, estima-se que o yoga tenha se originado no Hindus Valley, que é o vale do rio Hindu, na atual região conhecida como Índia, aproximadamente 3.300 anos antes de Cristo. Bom, o primeiro ponto a ser considerado aqui é que, segundo historiadores, mas quem são esses historiadores? A maior parte desses historiadores que definem esses períodos aqui, dando origem para o yoga nesta data, nesse período de 3.300 anos antes de Cristo, são historiadores ingleses e que vieram de uma tradição, diríamos, já academicista, já com uma certa influência da coroa britânica, no processo de colonização da Índia e de aculturação do Ocidente, com a leitura e a ótica que a própria coroa britânica tinha durante seu período de colonização oriental e conhecida como Companhia das Índias. Quer dizer, toda essa leitura, principalmente em termos de períodos, em termos de datas, em termos históricos, dado pelos historiadores acadêmicos, são bastante duvidosas, ou pelo menos questionáveis. Portanto, dar essa referência de que surge 3.300 anos antes de Cristo não é algo muito palpável, já que nós sabemos que a literatura védica foi escrita, vamos dizer, sim, em 3.300 anos antes de Cristo. Porém, o yoga não surge da literatura. A literatura que nós temos no yoga é apenas um processo de decodificação de um conhecimento muito mais antigo para a forma escrita, para a posteridade através da escrita. Então, o que se tem aqui de 3.300 anos é basicamente a origem da escrita, da língua sânscrito, que antes era apenas falada. Então, aqui a gente já começa a entender que, bom, existe um viés aqui não muito bem claro, não muito bem fundamentado. Mas que as imagens, segundo o texto, elas estão, de alguma forma, se direcionando a processos de práticas de alongamento e também de meditação, através de poses ou de posturas, os quais também foram encontradas no Egito. O movimento da prática de Kemeti Yoga é dito como tendo iniciado, ou melhor, imitado as poses, as posturas prescritas para o alcance da iluminação. Isso os textos védicos também dizem. Se você tem um pouquinho mais de conhecimento da literatura, se você conhece um pouco mais da tradição do yoga, você entende que existe todo um processo histórico sendo revisionado há séculos. Então, o ponto que nós temos que entender é o seguinte, a cultura do yoga, e aqui cultura não no sentido de culto, de uma coisa fechada, hermética, ou mesmo no sentido sectário, de separações, mas sim o elemento conhecimento do yoga, ele surge numa região específica, e ele não foi criado por civilizações antigas. É um conhecimento atemporal. Segundo os relatos que passaram para a forma escrita, nos Upanishads, nos próprios Vedas, relata de forma muito clara que esse conhecimento é um conhecimento oral. E assim como o próprio universo teve uma causa original, nesse mesmo momento, essa causa original manifesta também o conhecimento pelo qual o homem, o ser humano, poderia, em algum momento, ao longo da história da humanidade, encontrar meios para se restabelecer na sua conexão com o sagrado, com o ser supremo, com o divino. Logo, existe como uma matriz original em tudo. Ao longo do desenvolvimento histórico, sabemos também, em determinado momento houve um rei muito importante, chamado Parashuram, na Índia, que era, na época, ainda chamada de Bharatavars. E esse rei expulsou mais de 21 tribos de dissidentes da cultura védica do território denominado Bharatavars. E essas 21 tribos, ao serem, então, expulsas ali do território regido por esse rei, foram fundar novas colônias, novas aldeias, e que vieram se desenvolver futuramente como as grandes civilizações do passado. Os sírios, os sumérios, os mesopotâmicos, os egípcios. Quer dizer, nós temos, então, o processo de exportação da cultura védica, um conhecimento ancestral. Ou seja, se para nós o conhecimento egípcio, o conhecimento dessas culturas de mais de 2.500 anos, são culturas ancestrais, o que nós temos que entender é que essas mesmas culturas exportaram algo que, para eles, já era ancestral. E é isso que, muitas vezes, nessa olhada rápida que é feita sobre o passado, você não percebe muito as curvas, os assentamentos mais profundos de determinados elementos históricos. Quer dizer, tudo isso vem realmente de uma fonte literária ou de uma fonte cultural única, que são os Vedas. Dessa forma, o que está sendo dado nesse modelo de Kemetic Yoga não estaria de todo errado, porque o que eles trazem, na verdade, é uma adaptação, mesmo uma inovação formal. Eles simplesmente fizeram um processo de inovar o conhecimento do Yoga védico para a atualização cultural dos egípcios daquele período. O conhecimento foi, então, sendo trazido. E como, na pós-modernidade, tudo que é exótico, diferente e aparentemente novo é atrativo, naturalmente, ele acaba também ganhando bastante destaque. O que é importante notar ainda é que, se nós considerarmos que o Kemetic Yoga traz elementos tradicionais, ancestrais do Yoga védico, e faz esse processo de inovação, eles fazem uma atualização. Eles inovam os elementos formais do Yoga, quer dizer, trazem os elementos que poderiam ser atualizados e adaptados para a cultura. Como, por exemplo, hoje você pegar o Yoga e adaptar ao funk, talvez, ou adaptá-lo ao samba, adaptá-lo à cultura brasileira e dizer que o Yoga é brasileiro. Seria uma coisa um pouco estranha. Por quê? Você está fazendo uma inovação formal. Mas e a preservação substancial do Yoga? Se ela não é mantida, ocorre uma ruptura. E aqui, no caso do Kemetic, há essa ruptura. Por dois motivos. O primeiro deles é que, quando você diz que o Yoga não surge na região do Vale Indo, mas que, de repente, surgiu no norte da África ou na região sul do Egito, você está tentando mudar o processo original da história. Mas esse é o ponto mais crítico. O ponto mais crítico é o que vai ganhar destaque na modernidade social, principalmente. Por quê? Existe uma bandeira ideológica bastante forte presente nesse movimento do Kemetic Yoga, que é de separação, que é de divisão, que é a distinção entre brancos e negros, entre amarelos e azuis, entre vermelhos e roxos, ou qualquer outra cor que você imaginar, em polaridades. O que me levou a trazer esse conceito do Kemetic Yoga foi que uma aluna que está se formando comigo em Yoga, ela ficou bastante frustrada, porque teve algumas situações não muito agradáveis, onde se sentiu não bem recebida pelos praticantes do Kemetic Yoga, porque tem características que não se adequariam a essa bandeira ideológica do Kemetic Yoga. Mas vamos entrar um pouco mais, porque o problema não é somente essa bipartição racial. Quando você faz essa atualização, essa inovação formal, você apenas faz uma mudança externa do processo de Yoga, e simplesmente aborta a substância interna do Yoga, o que vai ocorrer, como eu falei, é justamente essa ruptura. Por quê? No Yoga, o elemento central da filosofia do Yoga é que nós somos seres espirituais, somos almas espirituais. E do ponto de vista espiritual, nós todos temos a mesma substância, Sat, Trit, Ananda, conhecimento pleno, eternidade e bem-aventurança. Essa diferenciação entre homem e mulher, branco e negro, rico e pobre, são diferenciações criadas pelo homem, colocadas dentro de uma visão ideológica, justamente para dividir, para fragmentar, e para romper com uma unidade humana. Então, o ponto mais sério que eu vejo nessa ruptura, nessa falha, até mesmo teórica, levantada pelo que é Magic Yoga, é que se você está considerando o praticante de Yoga na sua pigmentação de pele, cor de pele, cor de olho, ou mesmo de recursos financeiros na conta bancária, você não entendeu nada do que é Yoga. Quando nós colocamos essas dicotomias, essas separações, elas estão baseadas justamente em designações mundanas, das designações humanas, quando você usa de uma ferramenta, ou de um conhecimento ancestral, como é o Yoga, que preza e apresenta uma visão de unidade, pois do ponto de vista espiritual, existe essa unidade, não existe essa unidade a nível físico, material, corpóreo, você está realmente mudando as coisas, alterando os princípios, suplantando a substância do Yoga. Enquanto na visão clássica do Yoga, você vê todos os seres como partes integrantes do mesmo ser criador, talvez o Kemetic Yoga, devido a sua influência egípcia, está criando essa dicotomia, essa facção de Yoga para uma espécie humana, e não para outra. É interessante? Mas eu diria, não é Yoga. Talvez o elemento formal está bem alinhado com o Yoga, porque a parte técnica, como eu falei, é algo que você não muda, ou pelo menos não deveria mudar. Você até faz o processo de inovação formal, então você não precisa mais usar as mesmas roupas dos indianos de 5 mil anos, mas pode usar as roupas talvez dos egípcios. Quando você muda, o conceito chave, o conceito substancial da filosofia, de entender o ser como alma espiritual, e passa a ver o homem, o ser, apenas como uma cobertura corpórea, física, transitória, é porque o Yoga ficou para trás. Mas me diga aí nos comentários o que você acha sobre isso que foi colocado. Veja, eu não estou criticando, eu só estou trazendo para uma reflexão. Pode ser que tenha sido apenas uma apresentação equivocada vista nesses textos, ou até mesmo expressa por alguns praticantes. Nos vemos em breve. Namaskar. . . . . . . Tchau.